O primeiro zamar que ninguém esquece, meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, esse é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels. Se inscreve aí no canal e faça parte dessa comunidade você também. E você que já me acompanha, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar. E se puder ser membro, a gente tem um conteúdo especial lá pra vocês saírem pra fazer uma caçada nos lugares onde eu sei que tem Hot Wheels. E dei uma parada num posto de gasolina e encontrei o meu primeiro zamar. Eu estava preocupado que eu não ia conseguir encontrar esse modelo aqui em formato zamar. E depois numa outra loja de bairro encontrei mais esses outros dois aqui e lá. Claro, paguei um precinho que não foi muito interessante, já quase R$22 cada miniatura. Essas aqui, R$22 aqui, praticamente R$20. Mas o fato é que pela primeira vez dentro da Hot Wheels, pelo menos que eu me lembre, uma coleção, uma série completa só de zamar. Que eu estou querendo completar essa série. Vamos ver se eu consigo. Vamos dar uma olhada ali no estúdio pra ver essas miniaturas aqui. E já vamos dar uma avaliada. Será que está fácil ou está difícil de encontrar esse zamar? Há uns anos atrás, o tal do zamar era um dos temas procurados que era uma parceria que a Hot Wheels tinha com o Walmart. Ainda tem com o Walmart lá nos Estados Unidos. Ainda deve de ter alguma coisa assim. E por conta dessa parceria, eles traziam os carros nesse formato aqui. O que é o zamar? O zamar, pra quem não sabe, é quando o carro vem no metal, como ele é fundido, só, claro, polido e tudo mais, e passado um verniz. Isso é zamar. E aí vinham os carros do Walmart. Vinha aquele zamar 1, zamar 2 e tudo mais e tal. E por conta dessa parceria, a gente acabou não tendo dentro da Mayline carros desse tipo aqui. E agora, não sei, alguma coisa aconteceu e esses modelos vieram aqui pra Hot Wheels. Vem aqui, ó, HW Rolling Metal. Quer dizer que é só o metal puro com rodas. E isso é bem interessante. Zamar, pra quem não sabe, é a liga que é feito os Hot Wheels. O Hot Wheels é feito o zamar, uma liga não ferrosa pra não oxidar, né, pras crianças, né. É zinco, alumínio, magnésio, cobre, esses metais não ferrosos e não tóxicos que fazem a liga do zamar. Olha que maravilha esse modelo aqui que eu consegui encontrar, achei que eu não ia encontrar, mas eles ficam bacanas demais. Eu tava pensando em deixar eles no plister, mas agora eu acho que eu vou botar eles na prateleira porque eles ficam bem bonitos. Esse aqui é o Shelby Cobra 427 SC. Já fazia um tempinho que até não aparecia esse aqui, bem procurado. Já é um cast mais antigo da Hot Wheels. Abriu o capô e tudo mais. Ele então veio nesse HW Rolling Metal. Ele é o 1 de 5 dessa série. 181 de 250. HTB 53. Shelby Cobra 427 SC. HW Rolling Metal. E aqui o patrocínio é o licenciamento da Shelby e tudo mais, tudo que precisa pra ter o licenciamento da Shelby. Mas é lindo demais. Então eu acho que eu vou abrir, vou fazer uma prateleira só disso aqui. Pena que os demais que vieram não são assim como este aqui, que é um carro tradicional, um carro realista, vamos dizer assim, e só feito num metal fundido. Veio lá a Cybertruck, que já tinha vindo nas próximas, nos tempos anteriores. Veio o Delonan, que naturalmente ele é, aquela cor ali, bem interessante. Vamos ver, vamos ver se eu consigo completar e achar os demais. Esse 49 Drag Mercury aqui, eu achei lindo demais. Já fazia bastante tempo que não vinha na Hot Wheels. E deles todos eu acho que o que ficou é sinistro de tudo. Tô louco pra abrir. E vai ficar lindo, porque com uma prateleira com LED, esse brilho aqui em prata, assim, dourado, fica lindo demais. Ficou bacana. O Decalc combinou também com a miniatura. Vamos ver, veio aqui no HW Rollins. Esse aqui é o 2 de 5. Então, 215 de 250. HTB 50 e 4, 49 Drag Mercury. Ele, pra quem não sabe se essa miniatura aqui no passado, ela levantava bolha. Aquele lá tinha capô, esse aqui levantava bolha. Ele já é um reboot desta miniatura aqui. Lindo demais. Então, tô louco aí pra fazer a abertura dessas miniaturas e ver como elas ficam numa prateleira com iluminação e tudo mais. Não sei se eu vou conseguir completar, porque o Delonan, pra completar ainda a coisa, ele ainda é um tirrante e é um Delonan. Então, o pessoal vai pegar, vai procurar e vai achar mesmo. Mais um aqui do Magnus, Magnum Walker. Bem legal do patrocínio do Magnum Walker. Esse customizador americano lá que gosta de customizar e botar na skin os Porsches. Os 96 Porsche Carreira. Ficou bacana demais. Mas eu tenho já, claro, esse modelo já uns dois ou três mais Porsche. E nessa skin aqui do Magnus Walker, aquilo que a gente falou alguns dias atrás, será que essas parcerias todas que a Hot Wheels tá fazendo, tá desvirtuando os carros? Quando ela faz com customizadores como este aqui, como o Mad Mike, como o Liberty Walk, acho que contribui demais. Mas o Magnus Walker aqui traz essa customização aqui dos Porsches e como tem bastante Porsche dentro da Hot Wheels, dá um efeito melhor dentro da coleção. Por isso que eu trouxe essa miniatura aqui, HW de 80, né? Dos anos 80, um de 10. Essa aqui é a miniatura 170 e 4 de 250. HTB 03, 96. Porsche Carreira HW dos anos 90 ali, que eu não sei como é que ele fala 90 em inglês, pra ficar bonito como o pessoal gosta. E aqui o licenciamento da Porsche. Bem interessante. Uma das marcas que ainda mantém toda a Porsche dentro da coleção. Eu não trouxe a primeira versão deste daqui, porque eu já tenho até vários outros modelos. Achei que não ficou tão interessante, mas este aqui, nesta cor aqui, que lembra até o Porsche do Paul Walker, no filme dos Velozes e Furiosos 5. Lembra, tá, gente? Não é a skin dele e tudo mais, talvez não seja até o mesmo modelo, mas lembra, né? Porque era um Porsche azul, é um Porsche azul, então... Bom, fácil de lembrar. Mas me lembrou isso aí quando eu vi esse aqui. Eu gostei dos detalhamentos. Tô louco pra abrir, botar lá na minha prateleira de Porsche. Ficou legal, ficou bacana, mas esses dois aqui mesmo do metal, valeria a pena ter até mais de um, deixar ele no blister, porque é um modelo que no futuro deve ter um pouco mais de história, sendo essa questão do Walmart que eu falei pra vocês, deve ter um pouco mais de história. Eu pretendia deixar eles no blister, mas vendo pessoalmente, acho que é uma das novidades, acho não, acredito ser uma das principais novidades desse ano da coleção, e esses dois aqui, se todos eles virem nesse nível que tá aqui, são lindos demais, lindos demais. Dá pra dizer que é um super isso aqui, tão legal que é. Já pensou com pneu de borracha, esses caras aqui, meu, que lindo que não iam ficar, né? Tá aí uma dica, né, Hot Wheels? Faz então o Super T-Hunt com zamaki e pneu de borracha. Nossa, se já é procurado desse jeito, imagina dessa forma aí, e aí vai ter a versão regular em zamaki e a versão super com pneu de borracha, porque esses aqui ficaram lindos demais. Diga lá, o que você achou desta miniatura? Você vai trazer as miniaturas dessa estilo zamaki aí pra sua coleção? Põe aí nos comentários, vamos trocando informação. Tá difícil? Tá fácil? Você acha que o pessoal tá hypando essas miniaturas aí e vão trazer pra coleção? Sei que a máfia tá pegando demais aí, mas coloque aí nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu não consigo acreditar que assistiu até aqui, ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, faça parte dessa comunidade, que é a Hot Wheels todo dia. E você que já me acompanha, aquele like, compartilha. Se puder ser membro, a gente tem todo um conteúdo especial lá pra vocês. Vou deixar mais um vídeo, um playlist aqui. Se você quiser maratonar, um playlist dos últimos caçadas que foram feitas. E se quiser maratonar, a gente tem ainda um conteúdo especial pra quem é membro do canal. Provavelmente esse vídeo pessoal vai dar uma olhada com antecedência. Valeu, te encontro no próximo vídeo.